Oi amores, vamos fazer aqui gente um macarrão a bolonhesa de Toscana, aqui eu vou abrir elas pra poder a gente fritar ali, aqui vai ser o temperinho que eu vou usar, tá? Porque já tá o molho de tomate já aberto, vamos usar óleo, usar manteiguinha e açúcar E o macarrão aqui já tá cozido, vou só escorrer, viu? Já lavei, escorri e aqui é óleo, tá vendo? Joguei óleo pra poder não grudar Agora vamos levar aqui ela pra panela, pra gente começar a fritar ela toda soltinha Tirei a pele da Toscana, aqui agora eu vou ligar o fogo Mexendo aqui até secar, tá gente? Pra poder ela fritar, aí a gente já vai jogando os temperos Agora vamos jogar cebola Jogando tomate, coentro Um pouco de sal Jogando molho, jogando manteiga, jogando açúcar O molho prontinho Amores, está pronto o nosso macarrão a bolonhesa de Toscana Gente, faça que vocês vão amar, tá? Se gostou do vídeo, curte, compartilhe, se inscreve no canal Ativa o sininho de edificações e até a próxima receitinha aí simples do dia a dia E fácil e rápido Gente, é gostosa, viu? Pode fazer que vocês vão gostar Tchau, amores Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde Vamos almoçar Hoje a nossa comidinha vai ser, ó Macarrão A bolonhesa de Toscana Eu fiz esse vídeo, tá? Aí eu vou subir pro canal e vocês copiam E faz que vocês vão amar, gente A boa manhã de Toscana, ó Tudo de bom Boa tarde Boa noite Boa madrugada E um bom dia Pra quem é de ver esse vídeo Se tiver gostado desse vídeo Desse pratinho aqui Vocês curtem, compartilham Se inscreve no canal Ativa o sininho de edificações, tá, gente? Assina o sininho pra todas as notificações Que aí quando eu fizer um vídeo O YouTube vai notificar vocês, tá bom? E curte o vídeo, pessoal Porque aí o YouTube vai entender Que vocês estão gostando do conteúdo E vai espalhar pra outras pessoas Um bom gosto Pra quem tiver vendo esse vídeo, tá bom? E aqui uma coquinha Longe de gás Peguei dois gafos Em vez de ser um gafo e uma faca Peguei dois Um Muito bom Que é prato Com responsabilidade Muito gostoso, viu? E aqui eu não usei óleo não, viu, gente? Fritei na própria gordura da Toscana Até secar E aí eu fui jogando os temperinhos Aí tem tomate Cebola Coentro Molho de tomate Em sachê Tem açúcar Manteiga Muito bom Coloquei um pouquinho pra ver Assim, ó Assim, ó Tocamante 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 E assim ficou pronto. O que é isso? Vamos lá. Então, vamos lá. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 Tchau.